Alô Dilma, essa música vai pra você, onde você quer que esteja Te ensagando, te amando, te adorando, te esperando, sem parar Baby, tudo certo, contigo fica tudo certo Ali se veja a luz do seu sorriso aberto Fico viajando, confunduando, fico perdurando No seu bar, para o bar Vem passar pra mim o que você quer Vem passar pra mim, eu devoro um perigo Sua vida, o que você quer E no seu corpo, o parede eu acirro Me acerta, meu grande amor Para belezar em mim o bread Ah, 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 ah Esnagar me leva pra cama Ah, 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 ah Cora a pluma que me ama Ah, 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 ah Esnagar me leva pra cama Ah, 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 ah Cora a pluma que me ama Ah, 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 ah Sei, adoro espero que eu lembrei de sato Seja com a roupa, por isso fico perto Te sentando, te arrastando, te adorando Te esperando, sem parar Sei, quando o seu cantinho fica tudo santo E se vejo a luz do seu sorriso aberto, certo Fico viajando, fico sentindo, fico empolhendo O seu mar Dá pra mim o que você quer Passar pra mim, eu moro feliz Eu acho que tudo eu levo fé Que no teu corpo parei meu abrigo E a princesa me pegou Para a beleza me ligou Ah, 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 pega minha lava pra cama Ah, 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 fala pra mim que me ama Ah, 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 pega minha lava pra cama Ah, 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 fala pra mim que me ama Ah, 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 ah Uh, 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 uh